Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, o primeiro link da descrição e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera, Kiken! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui pra vocês de Rocket League. E curiosidade, hoje eu tô afim de jogar com Skyline porque, mano, eu me apaixonei com esse Skyline, com esse de sobra aqui que eu tô usando no nosso console, mano. Eu achei muito lindo e, mano, hoje eu tô afim aqui de jogar um 3-3 solinho com esse Skyline delicioso. Vamos ver como é que eu me saio com ele. Faz um tempinho já que eu não jogo com ele, mas é um carro que eu curto bastante, mano. Então só vamos que vamos pras ranqueadinhas, assim, encaixar a partidinha, eu volto aqui. Preta ficou muito louco, mano. Eu curti a pretona nele. Vamos lá. Champions Field. Na green, obviamente. Ah, tá mostrando o ranking da gurizada, né? Tocou a foco do console, o cara falou que vai na bola, então... De buenas. De buenas. Mas que é minha. Já errei. Vai, Team East. Nups. Nossa, mano, faz um tempão já que eu não jogo com Skyline, na moral. Mas é um carro que eu gosto dele. Isso, tô até bem jogando com ele. Vamos dividir aqui. Sai. Nossa, o cara pegou bem, mano. O cara dividiu certinho comigo. Ferrou. Não, não vai ser gol, né? Não. Foi bem longe. Beleza, conseguiu o bloquizinho. É. Não foi bem o bloquizinho, né? Nossa, que... Foi gol? Nice, mano. Que chutaço, velho. Que chutaço do Maxitor. Eu dividi com o cara, a bola... Subou com ele, ele meteu a bicuda, mano. Sem chance pro Kai. Meu pingue tá dando aquela... Aquela auxiliadinha básica, né? De jogar na gringa. Mas é isso aí, o negócio é... É acostumar, acostumar. Mano, eu curti muito a Diasse preta no meu escalar, né? Sério. Ah, não bateu no teto, sério. Achei que ia bater no teto. Aqui é minha. O cara foi, ok. Acho que até dá uma melhor pra ele, né? Vou voltar aqui. Tentar não tomar um gol besta. Tipo... Não. Não, por pouco. Tá, o cara já tá aqui na frente. Vou voltar. Antes que tenha alguma besteira. Nossa, mano. Ai, o cara me chutou. O cara me deu a bicudaça, mano. Aí é gol. Não, não. Foi culpa minha. Foi culpa minha. Esse gol foi... Foi my bad. O cara chutou ali. Ainda conseguiu me chutar ali. Eu não sei o que deu. Mas foi culpa minha. Era o último cara ali. Fiquei muito mal posicionado. Vamos lá, mano. Uma 1. Vamos ver se a gente consegue ganhar essa partidinha aqui, mano. Porque eu tô com o carro muito lindo pra perder, mano. Meu carro tá muito lindo, velho. Na moral. Eu curti demais o Dissolver aqui no Skyline. Demaciado. O cara vai chutar. Nice, hein? O cara vai tirar as queiminhas. Nossa. Daquela mini tirada. Ih, ninguém foi na bola. Sem boost. Ainda deu certo. Não tinha o que fazer. Tava sem boost. Vai, chutão. Nice. Ó, ó o golaço. Ó o golaço, teammate. Quem confia? Quase. Esqueminha. Aí o cara a gente foi. Não, o cara veio. No problem, no problem. Quer pedir desculpa por ter ele na bola, mas... Foi nosso erro, né? O cara vai chutar. Esqueminha. Não. Tá, ok. Nice, nice. Ah, nossa, mano. Trolei no kick. O kick me trolou. Vai, teammate. Tua. Teu gol. Só fazer. Ai. Nossa. Quase, mano. Ah, não. Dois chutes no tração seguido. Boa. Ai, não. Pô, louco. Por que que o meu carro voa assim? Do nada. Ai, tirar aqui. Tô me tomando a pressão. Tô zeradaço de boost agora. Tô abastecido. Boa, teammate. Nice. Que me... Não, boa. Boa. Que? Que? Nice. Não, não. Calma aí. Eu freiei, né? Pro cara chutar. E eu explodi o maluco. Eu nem quis explodir o cara. Eu explodi. Eu não sei nem como. Nossa, aqui eu tinha... Sei lá o que deu aqui, mas... Não parecia que tinha explodido o cara, não, mano. Vamos lá. Dois a um. Tamo... Tamo bem no... Gol. Ok. Ok, mano. Ok. Eu não tô fazendo a melhor partida da vida aqui com os Kalani, mas... Meu time tá dando conta, mano. Olha esse gol de kickoff. Isso se chama gol. Gol. Gol por falha do adversário. Falha individual, na real, ali, do maluco que não foi no kickoff. Deixa eu colocar aqui no... No kickoff. Tentar ganhar. Mais ou menos. Mais ou menos. Não perdi nem ganhei também. Tira. Boa. Vamos lá. Minuto e meio. A gente pode segurar dois gols numa boa. Ih, os dois erraram. O quê? Vai. Nice, nice. Oh, cara brutal, mano. Cara muito grosso. Gol. Calma esse equado aqui antes que... Minha. Antes que os caras avancem muito, né? Não, nem adianta voar o cara. Chegar na bola. E o cara fez o jogado individual, hein? Boa. Vou tirar aqui. Ai. Ah, não. Que cagada. Nossa. Esse gol não tinha o que fazer, mano. Fiquei sem boost ali. Na real, tudo começou quando o cara deu uma dividida cagada em mim ali, mano. Não sei o que deu. Ah, dividida. Nível como? Nível... 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 Skyline, né? Nível padrão de qualidade de gol, mano. Ok. Ok. Se não falar que eu participei do gol, mentiu. Olha o meu kickoff. Foi muito perfect. Ô, louco, mano. Aí sim. Fazer gol logo depois que ele saza e aí eu senti firmeza. Aí pelo menos pros caras não... Não se emocionar e encostar no jogo, né? E empatar e pubertar. Esse era triste. Nossa, o que é isso? Vai, team mate. Ai. O cara não foi. Boa. Isso aqui é minha. Nossa. Minha? Mano, o cara... Por que os caras gostam de me chutar? O cara me bicou duas vezes. Vem aqui pra frente. Esperar o redirect. Aqui. Ah, foi... Gol. Nossa, mano. Que golaço. Ah, foi bonito o gol. Que passe, mano. Nossa, eu achei que não ia entrar essa bola. Foi um bonito gol, mano. Peguei de costinha. Ó, gostei do gol. Gostei do gol, mano. Pelo menos um gol aqui. O mais bonito, na minha opinião, né? Da partida até agora. Se alguém não fizer um... Um aéreo freestyle e dunk agora. Não. Quase, quase. Hum... Ah, o cara foi. Ok. Chutei um cara sem querer. Agora GG. Dividida. Um. Só que cá. E é... Nós GG. GG, mano. Primeira partida deu bom. Deu vitória. Nosso time jogou bem. Nosso time jogou bem. Mas... Ô, na moral. Eu gostei desse último gol aqui na partidinha. Vamos ver se a gente chupa aqui. Ah... Bugou. Bugou o ranking. Não tá aparecendo o ranking de ninguém. Mas, enfim. É, bugou. Bugou. Enfim, mano. A gente ganhou. Pelo menos ganhei uns pontinhos aqui de... De hate. Vamos procurar aqui a próxima partida. E... Já já volto. Geraldo de console. Geraldo console. Tem eu e um cara no outro time ali. Do PCzão. Do PC Nation. Agora, pelo menos, caí no time... No time Orange, né? Meu carrinho tá bonito também. Com a cor amarela. Na moral. Que carro gostoso, mano. De hate? Não? Ok. Vou deixar que eu vou aqui. Nice. Nossa. Ué. Furou o cara. Ah, nem adianta eu voar. O cara vai te... Ah, não. O cara errou. Ah, errei. Fake. 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 Nice. Ah, ele vai. Sabia. Falei a bola. Nossa, mano. Nossa, mano. Mas os caras hoje estão tão como? Estão gostando de me chutar. Eu que tô muito lento nas partidas aqui. Tô brisando demais. Com Skyline. Ai. Nossa. Ainda acertei, mano. Essa bola tá meio... Foi perigosa. Foi perigosa. O cara não vai esperar o chute do maluco. Isso aqui é minha... Nossa, mano. O cara deu um... O cara fez uma jogada boa ali. Esperar a bola vir aqui pra lá. A gente trou... Ah. O primeiro deu pra dividir. Explodir. Ah, errei, mano. Eu errei o cara. Eu não sou um cara que nascer pra explodir alguém. Eu erro os malucos. Tirar a bola. É. Tirar é entre aspas, né? Porque... Deu no pé do maluco ali. Vai, pode avançar, time. A gente pode avançar que eu estou aqui na... Na contenção. Ah, que chute de merda. Chute de merda. Explodiu o cara? Ah, mano. Eu não consigo. Sai. Ferrou. Nossa, o cara errou. O cara errou. Que sorte. Que suerte. Não erra, teammate. Não erra. Ok. Isso foi cagado. Isso foi cagado. Os teammates bateram cabeça ali e deu certo. O cara vai tirar. Isso aqui é minha. O cara vai picar. Aí é com vocês, teammate. Aí eu confio. Não tem ninguém. What? O cara está off ali? Parece que tinha um cara parado ali. Não sei. Nossa, mano. Aí ferrou. Nice, mano. Ah, tem um cara off. Ah, ele voltou. Ou ele estava... Não sei. Parece que ele estava off. Vai, então. Nice. Isso aqui é minha. Tentar pegar. Nice. Gol. Gol. Gol, mano. Cheguei até o cara chegar antes, mas deu certo. Fez o golzinho aqui. Nossa, mano. O cara ficou off antes. Eu não sei se ele ficou off, mano. Mas pareceu que sim. Muito estranho. Nossa, eu toquei muito certinho. Rápido e um pouquinho em cima do cara que ia dar o bloco. Beleza. Finalmente abrimos o placar aqui. 1x0. Vamos lá. O skyline é lindoso, né? Mano. Olha que sky... Mano. Esse skyline está muito ferrado. Nossa. Nice, mano. Que save, velho. Nossa, que save. Agora eu tiro meu chapéu. Esqueminha. Beleza. Deu para dar o bloco e gol. Só imagina. Só imagina o golzinho de Bloxon. Voltar aqui. Pegar o boost. Jogar um pouco mais defensivo. E já estamos... Não, defensivo. Caralho. O negócio é atacar. Vai. O que não foi favorável? Vai, chutão. Ah, quase, quase. Quase. Eu até tentei pegar o redirect, mas... Foi muito em cima a bola aí. Não ia dar, não. Gol. Hum... Nossa. Atirar aqui. Toma cuidado. Vai, teammate. É de vocês. O dunk. O cara errou. Ah, não. Ele acertou. Ô, louco. Ô, mano. O quê? What? O que o cara fez, hein? Ô, louco, mano. O cara fez gol de bicicleta. Nossa. O cara deu um toque muito milimetricamente calculado. Tirou muito certinho do cara do meu time. Isso aí foi mais um mérito do cara que fez gol do que um erro do... Nó, lag pouco, né? Lag tá como? O lag está boa, mano. Eu ia tomar esse gol. Certeza. Tirou aqui a bolinha. Boa, boa. Uma, 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 uma parte dele tá até equilibradaça, mano. Tá mais equilibrada que a de antes. Não, não vale a volta, teammate. Ah, acho bom. Dá uma bicuda que eu tô zeradão aqui. Isso aqui é minha. Ah, não. O cara... Ih, mano. Aí ferrou. Ih, aí ainda tinha o que fazer. Aí ainda tinha o que fazer, mano. O cara do meu time errou. O cara... Era minha, mas ele... É, ele tocou... É, é, é. Pode dizer que essa culpa aí foi do cara, mas... Tudo bem. Acontece, acontece. Vamos lá. Temos que empatar agora a partida. Tomou uma viradona. Vamos tentar empatar agora a partidinha. Hum, esqueminha. Vai, teammate. Ai, quase. O cara chegou antes. É, agora não tem muito o que fazer, mano. Jogar correndo atrás de resultado é... É brabo. Nossa, o que foi isso? Eu bloqueei com uma luca e a bola voou lá no meu gol. Hum, vou tirar aqui. Não. Ah, o cara pegou o bucho. Ok, então vai. Me cuda. O cara bloqueou. Safado. O cara bloqueou, mano. Vamos lá, vamos lá que dá pra patate, meu. Confio. Nunca desacreditei. Esse aqui é... Nossa, as bolinhas aqui batem na parede e enganam. Engana troll. Não, o cara passou reto ali da área. Não sei o que deu. Ficar aqui a bola. Voltar um pouco, pegar um pouco de bucho. Dez segundos, mano. Aí ferrou. Tô aqui o meu time. Não. Tomamos. Tomamos o gol. Não sei o que aconteceu ali. Eu não vi direito como é que foi o lance. Mas enfim, né. Os caras deram pra dar forfeit, mas tá acabando a partida mesmo. Nossa, deu uma confusão ali. O cara chutou. O quê? Os dois caras do meu time quitaram. O Atman não deu nem tempo de dar forfeit aqui. Foi muito ligeiro. Tá ok. Só esperar acabar agora pro tempo, né. Porque... Essa partida aqui já era. Ai. Tirar aqui. Fazer um golzinho. Um golzinho. Ai, acho que eu ia fazer um gol. GG, mano. GG. Perdemos aqui a segunda partida. Não sei porque os caras do meu time quitaram. Se faltavam sete segundos pra acabar a partida, né. Mas tudo bem, mano. Bom. Ganhamos um e perder o outro. Ela não tá mostrando o rank, mano. Tá bugado. Não sei porquê. Não está mostrando o rank. Eu estou diamante 2. Não lembro qual divisão, mas estou diamante 2. Enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado. É duas partidinhas com o Skyline lindo demais, né, mano. Que Skyline lindo, né, mano. Bom. Deu 50%, né. Vitória e derrota, mano. Enfim. Se gostou, deixa o like. Não custa nada. E só me ajuda, beleza. Então é isso, galera. Aquele abraço. Seu vídeo no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.